São três da manhã São três da manhã Para acordar-te contra o peito Vais o peito de verdade Ainda tenho as tuas mãos no meu rosto Eu gosto muito Eu gosto muito De tua época Louca foi a noite Em que te conheci Diz-te porrada Enquanto é para mim Se é o mar que nos prepara 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 É o mar que nos prepara